Nesse vasto oceano de estrelas existe um lugar majestoso e único, onde planetas giram em torno de uma estrela grande e poderosa. Essa joia cósmica é repleta de contrastes incríveis, como planetas formados por rochas e planetas gigantescos formados por gases. Estamos falando dele, o Sistema Solar. Quantos planetas formam o Sistema Solar? E por que Plutão deixou de fazer parte desse sistema? Essas, e outras curiosidades mais incríveis ainda, é o que vamos ver agora. O Sistema Solar é um conjunto de corpos celestes que orbitam ao redor de uma enorme estrela central, o Sol. Além dessa magnífica estrela, estão presentes os planetas, as luas, os asteroides, os cometas e outros objetos celestes. O Sol é responsável por manter todos esses corpos em órbita devido a sua enorme força gravitacional. Você sabe quantos planetas formam o Sistema Solar? Atualmente, o Sistema Solar é formado por oito planetas principais, que são divididos em dois grupos, os planetas rochosos e os planetas gasosos. Agora, vamos conhecer cada um deles. Os planetas rochosos, também chamados de telúricos, são em número de quatro. O primeiro deles é o planeta Mercúrio. Após a formação do Sol ao longo de dezenas de milhões de anos, a poeira cósmica começou a se juntar e formar as primeiras rochas para criar os embriões planetários, e por longos tempos formaram os quatro planetas mais próximos do Sol. O mais próximo deles é Mercúrio. Mercúrio fica a 58 milhões de quilômetros do Sol, tem uma órbita completamente elíptica, podendo estar bem próximo ao Sol, mas em alguns momentos da sua órbita pode estar bem distante. Isso significa que sua temperatura ao meio-dia pode subir para 430 graus na superfície, mas à noite, as temperaturas caem para menos 170 graus. O dia em Mercúrio é muito lento levando 58,6 dias terrestres para girar em torno do seu próprio eixo, mas dá uma volta completa no Sol em 88 dias terrestres. Outro planeta rochoso é Vênus. É o segundo planeta mais próximo ao Sol, tem o tamanho semelhante ao da Terra, e também é um planeta rochoso. O mais impressionante é que apesar de ser mais distante do Sol que Mercúrio, ainda assim Vênus é o planeta mais quente do sistema solar, com 465 graus na sua superfície, sua atmosfera é composta em sua maior parte por dióxido de carbono. O famoso CO2 possui também nuvens de ácido sulfúrico, e isso é o suficiente para criar um superefeito estufa, sendo um planeta muito hostil para abrigar a vida que conhecemos aqui na Terra. E por falar em Terra, o próximo planeta rochoso é ele, o nosso planeta Terra. A Terra é o planeta conhecido até agora que abriga a vida, isso é possível graças à sua combinação de temperatura, a água em seus diferentes estados, uma atmosfera protetora e um incrível campo magnético. Sua estrutura interna é composta pela crosta, pelo manto e pelo núcleo, ela gira em seu próprio eixo em cerca de 24 horas, o que define o ciclo de dias e noites, e dá uma volta completa no Sol em 365,25 dias, o que favorece a climas variados. Outro fator importante para a vida é a presença da camada de ozônio, ela protege a superfície da radiação ultravioleta nociva do Sol. Todas essas características fazem da Terra um planeta único e propício à existência de diversas formas de vida. O último planeta rochoso é Marte, o conhecido planeta vermelho. É vermelho devido ao óxido de ferro, conhecido como ferrugem, presente na sua superfície. É um planeta rochoso com uma superfície composta de montanhas, muitas delas com 26 quilômetros de altura, isso é três vezes a altura do Monte Everest. A superfície ainda possui vales, crateras e planícies de areia, sua atmosfera é muito fina, composta de dióxido de carbono, sua temperatura média é de menos 60 graus, podendo cair até 125 graus negativos nas regiões polares durante a noite, e nas áreas equatoriais as temperaturas podem chegar a 20 graus durante o dia. Marte é um dos planetas mais explorados por sondas e rovers, missões como a rover Curiosity e a Perseverance da NASA buscam sinais de vida passada e investigam a geologia do planeta, além de preparar terreno para futuras missões tripuladas, com a possibilidade de um dia ser habitada pelos seres humanos. Já que conhecemos os planetas rochosos, é hora de conhecer os impressionantes planetas gasosos. O primeiro deles é o planeta Júpiter. Ele é o maior planeta do sistema solar, é tão grande que caberia a todos os outros planetas dentro dele, é formado principalmente pelos gases hidrogênio e hélio. Sem uma superfície sólida definida, acredita-se que abaixo de suas camadas gasosas exista um núcleo rochoso ou metálico. Uma característica icônica de Júpiter é a sua grande mancha vermelha, ela é uma tempestade gigantesca que está ativa há pelo menos 300 anos. Outra curiosidade são as enormes quantidades de luas que existem em Júpiter, já são 95 luas confirmadas orbitando ao seu redor, e vem crescendo com os avanços das observações astronômicas. Uma dessas luas é a Europa, que abriga um oceano subterrâneo com potencial para a vida. Outro planeta gasoso é chamado de Saturno, é muito conhecido por um sistema impressionante de anéis. Esses anéis são compostos de partículas de gelo e rocha, possuem sete anéis principais e milhares de anéis internos. Saturno é o segundo maior planeta do sistema solar, composto principalmente de gases como hidrogênio e hélio. Sem uma superfície sólida definida, na sua órbita está a maior quantidade de luas, contabilizando em torno de 145, retomando o posto de planeta com o maior número de luas do sistema solar. O terceiro planeta gasoso é chamado de Urano, ele é composto principalmente de hidrogênio, hélio e metano. Ele possui uma coloração azulada que é causada pela absorção de luz vermelha pelo metano presente na atmosfera. Sua temperatura é muito baixa, em média 224 graus negativos, é o planeta mais frio do sistema solar. Ele é composto por 13 sistemas de finíssimos anéis, e em sua órbita estão presentes aproximadamente 27 luas conhecidas. O oitavo e último planeta do sistema solar é Netuno, é um planeta gasoso composto por hidrogênio, hélio e metano. Ele também possui uma coloração azulada, a coloração se deve à presença do gás metano, que absorve a luz vermelha. O clima em Saturno é muito extremo, apresentando ventos que podem ultrapassar 2.100 km por hora, são os ventos mais rápidos do sistema solar. Ele também possui um sistema de anéis finos, formados de partículas de gelo e poeira. Agora vem aquela pergunta, se Plutão já foi considerado um planeta do sistema solar, por que ele não é mais? Na verdade, Plutão deixou de ser considerado um planeta em 2006, quando a União Astronômica Internacional redefiniu o conceito de planeta, e para ser considerado um, ele tem que atender a esses critérios. Primeiro, orbitar o Sol. Segundo, ter massa suficiente para ser esférico. E terceiro, limpar sua órbita de outros objetos. E aí é que está o problema. Embora Plutão cumpra os dois primeiros, ele não atende ao terceiro critério, já que sua órbita é compartilhada com outros corpos do cinturão de Kuiper. Por isso é que ele foi classificado como um planeta anão. Como vimos, o sistema solar é um lugar fascinante e cheio de mistérios na imensidão do universo. Ele é essencial para a compreensão do nosso lugar no espaço e da origem da vida. Fornece um ambiente onde processos astrofísicos e geológicos podem ser estudados, como a formação planetária e o clima. Além disso, é importante para a exploração espacial e o desenvolvimento da tecnologia. A Terra, que é o nosso lar, depende de interações do sistema solar, como a energia do Sol e a estabilidade gravitacional que são proporcionadas por outros planetas. Se gostou desse vídeo, deixe o seu like. Isso vai ajudar muito o canal. E se não sabia disso e quer saber muito mais, então inscreva-se aqui, no canal Ciências.